Fala aí meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira em edição extraordinária porque a novela de Sean Watson finalmente chegou ao fim e um final surpreendente. Eu falei pra você que era melhor que Big Brother, que tinha mais plot twists, que tinha drama, que tinha muita coisa e de Sean Watson será o quarterback da equipe do Cleveland Browns, é isso mesmo. Cleveland Browns que foi descartado na quinta-feira, falou que estava fora da disputa, que não ia brigar mais. Mas de repente saiu como favorito, levou o prêmio, abriu a carteira e convenceu, vai tirar o jogador do Houston Texans e vai botar ainda mais fogo nessa EFC, meu amigo, promete demais. A gente está aqui com os termos já do contrato novo que eles vão dar para o DeSean Watson, tem muitos recordes nesse contrato, tem também a compensação para os Texans, a gente vai conversar sobre tudo isso então eu quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo e deixa o seu comentário. Diz aí o que você está achando dessa EFC e o que você achou dessa troca. Ficou caro? Está barato? Vale a pena? Qual é o patamar dos Browns nesse instante? Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, seja membro também do Toque Passa e vamos nessa então, roda a vinheta. Vamos lá, vamos conversar aqui porque, cara, como eu disse, tem muita mudança, vira para lá, vira para cá, revira voltas nessa novela e chegamos finalmente ao desfecho nessa sexta-feira com o DeSean Watson abrindo mão da sua cláusula de não troca, de não poder trocar o DeSean Watson e ele vai ser quarterback da equipe do Cleveland Browns. O que os Browns fizeram? Os Browns tinham sido descartados dessa negociação toda, aí veio a novela do Baker Mayfield que ficou chateado, o Baker pedindo para ser trocado, os Browns falando que não iam trocar, aí os caras falaram assim, pô, a gente vai ficar com um cara descontente nesse momento, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos para cima, vamos oferecer o que a gente tiver para oferecer e agora a gente precisa ter o DeSean Watson, porque a gente vira um motivo de piada, aí todo mundo fala, aí os Browns, de novo fazendo Browns isso, né? De novo os Browns sendo Browns, tentando um quarterback e ficando sem ninguém. E eles foram lá e ofereceram um contrato, botaram na mesa para o DeSean Watson, um contrato de cinco anos, ok, 230 milhões de dólares, uma média de 46 milhões de dólares por temporada, são 184 milhões garantidos nos primeiros quatro anos. Estou lendo aqui os termos, né? Foi divulgado aí pelo Aaron Rappaport, também o Adam Schefter, 48 milhões a mais do que ele faria no contrato anterior, um contrato que estava vingente, né? Pô, maravilhoso, né? Você ganhar 184 milhões nos próximos quatro anos, nada, 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 nada mal para o DeSean Watson. O que é mais impressionante nesse contrato de 230 milhões? Todo ele é garantido, tá? Todo ele, 230 milhões, completamente garantido, uma coisa que não acontece na NFL. Inclusive, ele bate o recorde na NFL, que era de 80 milhões garantidos. Ele bate o recorde em 80 milhões, né? O maior contrato era lá do Aaron Rodgers, com 150,7 milhões de dólares garantidos. Aí você tinha lá o Josh Allen com 150, e o Mahomes com 141,5 milhões de dólares garantidos, agora 230 milhões, tá? É impressionante, não costuma acontecer. Quem acompanha a NFL sabe muito bem, é muito bônus, vira para lá, vira para cá, mas todo o dinheiro nas mãos do DeSean Watson, que está ganhando 45 milhões só na assinatura do contrato. Nada mal, né? Assina o contrato de ganhar 45 milhões, dá para encher o tanque da gasolina aí um tempinho, não se preocupar muito com as contas nos próximos dias. Qual foi o preço também, né? Porque o DeSean Watson topou, aí você tem que negociar também com a equipe do Houston Texans. E os Browns vão pagar três escolhas de primeira rodada, 2022, 23 e 24, não tem a equipe dos Browns na primeira rodada, uma de terceira rodada desse ano, e aí também rolou uma troca da quarta pela quinta, né? A equipe dos Browns mandou a quarta deles nesse ano, e pegou a quinta da equipe do Houston Texans. Os Browns ainda vão manter oito escolhas nesse draft, né? São duas de terceira rodada, duas de quarta, dá para você ainda ter, você tem um material para melhorar a sua equipe, né? Você consegue encontrar alguns valores, mas esse time já é muito bom. Você começa a olhar no papel, eu estou aqui com o depth chart aberto aqui, né? Ter que tirar o Baker Mayfield para ser trocado, né? Vai ter um mercado hoje para o Baker Mayfield, quem sabe ele vai jogar na equipe dos Colts, porque agora o que oferecer já é uma boa para a equipe do Cleveland Browns, mas aí você tem o cara que deve estar com o maior sorriso no mundo neste momento, a Mari Cooper. O cara acabou de ser trocado pela equipe do Dallas Cowboys, e chegou num time que ele vai ter um quarterback melhor, porque o Deixão Watson é melhor que o Dak Prescott, eu não sei como é que o Deixão, esse ano, o que afetou nele ali, mas é um quarterback melhor, né? Com um braço melhor, com uma dinâmica, um passe melhor, mais consistente, Deixão Watson, o Amaric em tudo para forrar, para ganhar muitas jardas, muitos passos para a testidão nessa temporada. Donovan People Jones vai servir como um 2 ali, acho que tem algumas mudanças ali ainda. Você tem um running back que dispensa apresentação, que é o Nick Chubb, que é um dos melhores running backs que você tem na NFL neste momento. Tem o Karim Hunt ainda lá, que também recebe muito bem passes e está nesse elenco. O David Joko, o Joko que recebeu a tag, um dos melhores tie-ends hoje que você tem. Então é um time muito bom, com uma linha ofensiva das melhores também possíveis, com o Bitoni, com o Harris, com o Taylor, com o Wills Jr. como left tackle. É um time com muito potencial, com muita qualidade no ataque e com uma defesa poderosíssima ainda, mesmo com a saída do nosso amigo, o Jadavion Clowney. Hoje você tem o Myles Garrett, o Vinovich chegou lá, você tem o Uso Coramoa, que foi um dos maiores steals que você teve no outro draft, Greg Nielsen, John Johnson terceiro, Denzel Ward. É uma defesa com muita qualidade, cobrava no ano passado, que eu achava que tinha que render mais. Rendeu muito bem. Esse time não foi tão ruim quanto poderia ser, porque a defesa fazia a parte dela ainda. O Myles Garrett dispensa apresentação. é um time poderosíssimo. É um time que, nas casas de apostas, já cresceu demais, já mudou, pagando metade do que pagava antes dessa troca, para ganhar divisão, para ganhar conferência, para ganhar o Super Bowl. Já melhorou muito, mudou o patamar. Só que também ainda é uma divisão complicadíssima. É uma divisão que é complicada, numa conferência das mais complicadas. A UFC ficou difícil, virou briga de foice. Hoje você tem pelo menos sete times fáceis. Você fala assim, fala sete times para ganhar, para garantir classificação. Você tem os Bills, sem sombra de dúvida. Os Bengals são os atuais vice-campeões do Super Bowl. Estão na mesma divisão dos Browns, devem dividir essa divisão, devem fazer a disputa mais acirrada lá. E você tem a UFC West completa. Não tenho o que dizer com os Chiefs. Aliás, para não passar batida aqui, os Chiefs acabaram de acertar um acordo com o Juju Smith-Schuster para ser um alvo para o Mahomes. O contrato de um ano, 10,7 milhões de dólares. E aí você vai ter o Turk Hill, o Kelsey, o Juju ajudando ali bastante. O Pringles não funcionou muito bem. Você tem a equipe dos Chargers, que também está forrada, que está reforçada, que é um time forte. Os Raiders se reforçaram muito bem também, com o Devonta Adams, com a defesa também. Muitas peças chegando por lá. Você tem a equipe Chargers, os Broncos, falar o quê? Chegaram com o Russell Wilson, é outro time que está sonhando. Então você, só nessa história, falou sete. Bills, Browns, Bengals, e os quatro da AFC Oeste. Chiefs, os Broncos, os Chargers e os Raiders. Esses sete vão chegar nos playoffs? Não, porque você tem que colocar o campeão da AFC Sul. Tênis e Titans, talvez, não sei se vai ser o Wilson Texas, mas você tem que colocar alguém. Os Colts, com o nosso Baker Mayfield, talvez, como quarterback, alguém já vai ficar de fora. Alguém já vai entrar em crise. Já fica complicado. E a gente vai lembrar que daqui um ano a gente está discutindo que em alguém não deu certo. São muitos Dream Teams, são muitos times muito bons, mas que alguém vai ficar pelo caminho e só um vai ficar feliz. Só um time da AFC vai ficar satisfeito de ter chegado no Super Bowl, talvez ter ganhado o Super Bowl para ficar 100% satisfeito, e o resto não vai ter dado certo. O resto vai estar tentando rever, tendo que se reinventar, tendo que reestruturar muitas coisas, porque muita gastança também, uma hora a conta chega, você tem que pagar essas situações. Então, cara, ficou difícil você apontar quais são os candidatos. Eu acho que para o restante, esquece, tá? Eu acho que a equipe do Baltimore Ravens era um time bom nesse ano, que não conseguiu ir adiante por conta das lesões, ainda pode brigar, pode tentar fazer uma graça, pode atrapalhar a vida dos Bengals, a vida dos Browns. Os Steelers, meu amigo, eu sei que o Mike Tomlin nunca teve uma campanha negativa, mas vai ser a primeira vez, né? A não ser que ele consiga fazer. Se ele não tiver a campanha negativa dessa vez, aí esquece, aí já bota ele no Hall da Fama nesse momento, contra o Biscoe de Quarterback, e essa divisão, e essa conferência. Então, é muito complicado. Os Jets, os Patriots, os Dolphins, todo mundo está numa situação muito delicada de que talvez seja melhor, de fato, olhar para frente, porque agora ficou muito, muito difícil. É um contrato pesado que a equipe dos Browns vai ter, então, é meio que mais um time indo para o All-In, é mais um time sonhando em conquistar alguma coisa rapidamente, porque essa conta vai chegar, você vai ter que pagar, e não é fácil, não é fácil você acomodar um contrato desse aqui de 230 milhões de dólares aqui, o QB, o salário base dele nesse ano vai ser de 1 milhão de dólares, o contrato do Deshawn Watson, por quê? Porque ele deve ser suspenso, porque ainda tem um processo de 22 mulheres contra o Deshawn Watson na justiça civil, não foi para a justiça criminal, isso ajudou, isso abriu as portas para ele jogar tranquilamente nessa temporada, mas a NFL está investigando e deve dar uma suspensão, 4 jogos, 6 jogos, não se sabe, mas quando você não joga, você não recebe o salário, por isso que eles estão dando 45 milhões de dólares como sign bônus, isso aí não vai ser afetado, fica 1 milhão de dólares de salário base, e esse valor aqui seria dividido por 18, por 17 jogos, e então, se ele pegar 6 jogos, ele perde o equivalente a 6 17 avos desse salário, essa é a situação contratual, para você não afetar, tem esse problema, já falei aqui no vídeo anterior, o vídeo mais cedo, que essa situação toda que envolve ainda é difícil de digerir, ou deixar um Watson recebendo um contrato desse, sendo tão cortejado, sendo tão aplaudido, sendo que ele está enfrentando 22 processos de assédio sexual, de conduta errada, e tudo mais, então, cara, é difícil, eu estou fazendo aqui, todo contente, falando dessa situação, porque o Deixão Watson dentro de campo, não resta a menor dúvida, que é um dos melhores quarterbacks da liga, é, talvez, top 5, certeza, top 10, eu não sei precisar a posição dele aqui, porque a gente também não vê ele jogar há mais de um ano, mas é uma situação que é complicada, não tem como não falar, não tem como não perguntar, o que eu falei até, os Browns estão fazendo, talvez, o maior movimento da história da franquia, e eles têm que pensar duas vezes se eles vão fazer uma entrevista coletiva para apresentar, porque como é que vai ser essa coletiva, quais serão as perguntas, como é que vai ficar o clima dessa história toda, qual vai ser o clima com a torcida, já ouvi muitos torcedores lamentando essa contratação por tudo que envolve, espero o cara decidir o fora de campo, ver o que vai acontecer lá, ninguém vai passar fome, não vai ter deixado o Watson, ah, mas ele não pode trabalhar, não vai passar fome, está ganhando o salário dele, e aí depois você volta para a liga, mas enfim, é um baita do jogador, eu tenho que falar aqui, mas da área do esporte, não resta a menor dúvida, os Browns mudam de patamar, entram numa briga pesada, são mais favoritos do que foram em alguns outros momentos da existência da franquia, e é melhor do que ter o Baker Mayfield, tudo isso agora tem aquele dominó, porque agora você pode pensar que o Baker Mayfield pode ir para uma outra equipe, provavelmente os Colts, não sei como é que vai ficar o mercado dele, mas ele vai ser trocado de alguma forma, já estão falando que o James Winston agora é esperado que volte para a equipe do New Orleans Saints, o Saints estava nessa briga muito poderosa atrás do Deshawn Watson e agora devem voltar a conversar com o James Winston, aí Matt Ryan ficando lá em Atlanta e a gente vai ver o que vai acontecer nesse restante de mercado na NFL, mas é mais uma peça já que se adapta ali, que já está colocada, eram aquelas novelas todas que a gente falava, o Russell Wilson sendo trocado, o Aaron Rodgers ficando e agora o Deshawn Watson encerra mais um capítulo interessante nesse fuzuê todo que está essa free agency da NFL. A equipe do Houston, Texas, pelo que foi falado, deve ficar ali com o Davis Mills como quarterback, pegar essas piques todas aqui, fortalecer o time no redor, se não der certo esse ano, até porque convenhamos a tendência que nada mais dê certo na UFC nessa temporada, aí você tem um draft melhor de quarterbacks no próximo ano e aí você pensa se o Davis Mills funciona ou não, mas quem sabe, o cara terminou bem a temporada passada, terminou inclusive melhor que o Beck Jones, então talvez vire alguma coisa com um cara que você nem esperava tanto assim, quem sabe, quero saber sua opinião, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo assim no canal e agora sim, um bom final de semana, a gente volta na segunda-feira, semana que vem, especial, teremos convidados aqui para falar do que rolou e do que pode vir a rolar na NFL, fica ligado, no toque passa, aquele abraço!